RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, nós vamos começar falando sobre as maneiras de minimizar o risco de contrair uma infecção pelo HIV. Você sabe que provavelmente a melhor maneira de fazer isso é identificar as situações de alto risco e falar dos passos que podemos dar para nos proteger da infecção nessas situações de alto risco. E, antes de entrar nesse assunto, deixa eu apenas dizer uma coisa aqui, não existe vacina para o HIV. Então, isso se resume a um tipo de modificações de certos comportamentos para reduzir o risco de ser infectado. Então, podemos começar com o tipo mais arriscado de situação, que é através da atividade sexual. E, claro, nós estamos falando aqui de relações sexuais, que pode ser o sexo vaginal, o sexo anal ou até mesmo o sexo oral. Então, se qualquer parceiro sexual está infectado, todas essas atividades sexuais representam um risco. Um risco de transmitir o HIV dos infectados para o parceiro não infectado. Então, qual seria a estratégia para reduzir ou prevenir a transmissão do HIV nestes cenários? Bem, você poderia evitar totalmente todas essas atividades, ou seja, a abstinência do sexo. Mas eu acho que isso é algo que você não está disposto a fazer, certo? A abstinência é realmente a única maneira de ter certeza que você não terá uma infecção. Bem, vamos fazer uma lista aqui, maneiras de reduzir ou prevenir a infecção pelo HIV. Então, nós temos aqui a abstinência. Mas outras opções para reduzir o risco de transmissão são coisas como usar preservativos, e fazer isso em qualquer um desses atos sexuais, seja o sexo vaginal, o anal ou o oral. E, claro, você também pode fazer coisas como ter sexo menos arriscado. E você já sabe que o sexo anal, por uma variedade de razões que já falamos aqui em outros vídeos, é, de longe, a atividade sexual de maior risco para transmitir o HIV entre dois parceiros. Então, seja extremamente cuidadoso para garantir que os preservativos sejam usados em situações como essa para reduzir a transmissão do HIV. O sexo oral é a forma menos provável de transmitir o HIV. Mas, novamente falando, em todas essas três atividades, é ideal utilizar uma barreira como preservativos para reduzir significativamente o risco de transmissão do HIV, desde que sejam usados corretamente, certo? E isso é porque eles realmente são barreiras físicas, como se fossem vidros à prova de balas. Aliás, eles são realmente eficazes na prevenção de transmissão de qualquer vírus de um parceiro para o outro. Uma outra estratégia aqui, falando do domínio sexual, é reduzir o número de parceiros sexuais que você tem. E isso é por dois motivos. Um dos motivos é que, quanto mais parceiro sexual você tem, maior é a probabilidade de contrair o HIV. Mesmo que seja uma pequena probabilidade, ainda há um risco maior de que um dos seus parceiros sexuais tenha sido exposto ou exposta ao HIV. Lembre-se, muitas vezes não há sintomas externos de uma infecção pelo HIV. Então, limitando o número de parceiros ou parceiras sexuais, tais como ter apenas um parceiro não infectado, já que possivelmente você vai estar em um relacionamento monogâmico, isso irá reduzir e muito o risco de se infectar. A outra razão pela qual limitar o número de parceiros sexuais é uma boa ideia nesse sentido é porque, bem, quanto menor o número de parceiros sexuais, menor será a probabilidade de que você seja exposto ou exposta a qualquer outra IST, qualquer infecção sexualmente transmissível que não seja necessariamente o HIV. Bem, você sabe, coisas como a clamídia, a gonorréia, sífilis, herpes e aí por diante. Isso é importante porque muitas ISTs se manifestam como feridas, com um tipo de pele quebrada na área genital. E, como você sabe, se nós temos uma pequena ruptura na pele, pode ocorrer um sangramento. E, ao ocorrer esse sangramento, isso vai tornar muito mais fácil a transmissão do HIV de uma pessoa para outra. Então, eu acho que podemos adicionar isso à nossa lista. Evite ISTs e trate elas, caso você tenha. Eu toquei nesse assunto um pouco cedo, mas vamos colocá-la na nossa lista, tá? Realizando testes. Então, é importante conhecermos o nosso estado de HIV, certo? Se é positivo ou negativo. E também conhecer o status do nosso parceiro, se ele ou ela tem o status positivo ou negativo. Bem, agora podemos deixar um pouco esse domínio sexual de lado e falar sobre outras formas de transmitir o HIV. E como nós podemos prevenir essas outras formas? Bem, sabemos que compartilhar agulhas no uso de drogas, uso de drogas intravenosas, tais como a heroína, em que normalmente os usuários costumam compartilhar agulhas de injeção de heroína. E essa atividade, em particular, coloca um risco muito alto de transmitir HIV de um usuário para o outro. Bem, se você pensar sobre isso, o sangue de uma pessoa vai diretamente da ponta da agulha usada para a corrente sanguínea da próxima pessoa. E aí, aquela gotinha de sangue pode ter algum HIV nele. Bem, eu acho que, nesse caso, a melhor maneira de prevenir a transmissão do HIV é abster-se absolutamente de usar drogas. Não injete drogas. Mas, se fizer isso, você deve usar apenas equipamento estéreo, com agulhas novas. Ou seja, você literalmente vai abrir uma embalagem sozinho. E você nunca, nunca deve compartilhar o seu equipamento com mais ninguém. Isso vai reduzir o seu risco de se tornar infectado pelo HIV através do uso de drogas. Bem, esses são dois dos nossos grupos de atividade de maior risco. Atividades sexuais e uso de drogas. Mas vamos mudar um pouco o assunto aqui agora. Vamos falar de outras formas de alto risco de transmitir o HIV. E isso realmente tem a ver com a gravidez e a amamentação. Porque, durante a gravidez e parto, e depois, durante a amamentação, há uma chance de que, às vezes, uma mãe infectada pelo HIV possa passar o HIV para o bebezinho dela. Bem, uma das maneiras de prevenir, ou pelo menos reduzir drasticamente, o risco de transmissão do HIV nesses cenários é o uso de medicamentos antirretrovirais, ou ARVs. Os ARVs funcionam reduzindo a quantidade de vírus ou carga viral dentro do seu corpo, tanto no seu sangue como em suas secreções, que são coisas como o leite materno ou ainda os fluidos sexuais. Então, tomando os ARVs adequadamente, você acaba reduzindo o risco de passar algum HIV para os seus filhos. E esse é um método bem eficaz de impedir ou reduzir a transmissão do HIV em todas as situações que falamos até agora. Então, seja qualquer atividade sexual ou qualquer uso de drogas intravenosas, apenas diminuindo a quantidade de HIV em seu corpo usando ARVs, isso vai reduzir drasticamente o risco de transmitir de uma pessoa para a outra. Bem, a última coisa que eu vou conversar nesse vídeo é sobre os medicamentos chamados profilaxia pré-exposição, ou PrEP, e ainda a profilaxia pós-exposição, ou PEP. Esses medicamentos podem reduzir o risco de se tornar infectado pelo HIV, seja antes ou após qualquer situação de alto risco. Então, vamos conversar um pouco melhor sobre isso. Bem, a profilaxia pré-exposição é um conjunto de medicamentos que são dadas às pessoas que têm risco maior que a média de contrair o HIV. Por exemplo, você sabe que tem pessoas HIV negativas que estão em um relacionamento com pessoas HIV positivas. Então, além do uso dos preservativos, eles tomam esses medicamentos. Há um detalhe muito importante, esses medicamentos não podem ser utilizados por conta própria. Então, como eu falei, além do uso do preservativo, a pessoa pode obter drogas de profilaxia pré-exposição, que são basicamente apenas ARVs que têm uma boa chance de parar todo o HIV que entra no corpo de uma pessoa soronegativa, impedindo que o HIV infecte uma pessoa não infectada. A profilaxia pós-exposição, que também são ARVs, devem ser dadas rapidamente depois que uma pessoa soronegativa foi exposta ao HIV. Talvez seja um profissional de saúde que foi acidentalmente exposto ao HIV através de uma lesão por uma picada de uma agulha. Ou, talvez, pessoas que tenham tido relações sexuais desprotegidas com uma pessoa soropositiva. Bem, esses são dois tipos de drogas, que são ARVs, que têm uma boa chance de parar qualquer HIV que penetre no corpo de uma pessoa não infectada, causando com isso uma infecção. Ah, esses PEPs funcionam melhor se forem dados dentro de uma hora de exposição, mas elas ainda vão trabalhar por até três dias após serem injetadas no corpo. Bem, meu amigo ou minha amiga, esse vídeo foi para te mostrar algumas formas de reduzir os riscos de ter uma infecção por HIV. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.